Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações, o grupo de pré-candidatos a vereador pelo PDT de TAPES, que por suposto erro na sua filiação eleitoral estariam impedidos de concorrer nas eleições 2016, obtiveram êxito no recurso junto à Justiça Eleitoral. Na manhã desta quarta-feira, 27 de agosto, foi publicada a sentença pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, deferindo o pedido de inclusão de filiação no PDT de TAPES. Os ainda pré-candidatos estão aptos a participar da convenção do partido e, se aprovados, registrarem suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral.